De olho nos próximos lançamentos de 2023 pela DC Comics, resolvi fazer uma maratona de leitura. Logo após a mega saga Noite de Trevas Death Metal, a gente tem Fronteira Infinita. Vamos falar sobre esses quatro volumes hoje e o que ainda tá por vir no mundo da DC Comics. Nova fase, novos rumos pros personagens e muita, mas muita, crise. O que não é uma coisa ruim dentro da DC. Quem é DC Nauta sabe. Não que eu seja DC Nauta, longe de mim. Tenho até amigos que são. Papo rápido antes de começar. Não esquece de dar like no vídeo, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais, beleza, 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 bora. Mas o que é Fronteira Infinita? Basicamente é um grande prefácio, é um grande trailer do que tá por vir. É um grande vem aí. Mulher Maravilha morreu, temos um novo multiverso, muito mais ativo, muito mais coeso e novos e surpreendentes personagens ganham espaço. Eu confesso que eu fiquei bem surpreso com quão bom é esse evento, quão boa é essa leitura. Normalmente, Mega Saga ou Saga Prelúdio é aquela coisa mais ou menos, é aquela coisa que a gente lê só pra poder se inteirar e tal, mas não, cara, foi realmente muito legal. Sobre os personagens com mais espaço, vale destacar Naomi, o Superman do Jonathan Kent e o Adão Negro. Fronteira Infinita segue como aquele momento de calmaria, aquele momento pra arrumar a casa, pra acalmar os leitores, pra consultar o meteorologista pra poder avistar o próximo furacão que tá pra chegar. Eu gosto de chamar o evento Fronteira Infinita de novelão multiversal, porque a gente tem vários pequenos arcos, draminhas, todos muito bem escritos, aliás, o que é raro em eventos desse tipo. E as histórias são autocontidas, elas funcionam muito bem dentro delas mesmas, começo, meio e fim. Roy Harper, o arsenal voltando à vida, presidente de Superman chutando bundas e sendo um baita de um líder, Batman do Flashpoint, a Stargirl tem um arco bem legal, o Lanterna Verde do Adam Scott tem um arco super sensível, e até o Arqueiro Verde e a Canário Negro tem um começo de história bem bacana. Barry Allen numa missão surtada e a construção de uma trama que vai muito além de um grande vilão. Apesar de ter um grande vilão, que é o Darkseid. De novo. Mas é que ele tá loucão, é que ele tá mais tirano do que nunca. Eu fui dar uma pesquisada online e eu vi que muita gente reclamou, falou que tá uma bagunça. Cara, eu acho que a DC há muito tempo não tá tão arrumadinha, não tá tão pronta pra novos leitores quanto a partir daqui. Tem sim muita coisa acontecendo. Mas eles tomam tempo pra focar nos personagens certos, então a gente vê a Mulher Maravilha, spoiler, ela morreu em Death Metal, e aqui ela é convidada pra ser parte da Quinta Essência, que são basicamente deuses do multiverso. Isso faz com que uma nova Mulher Maravilha tenha que ser escolhida em Temística. E esse é um dos arcos iniciais aqui de Fronteira Infinita. E vale a pena mencionar também que a Diana negou esse convite, o que deu origem a essa mensal aqui, que é uma das melhores do momento. Já tá no número 7, por favor, leiam. Fronteira Infinita é o começo de um arco muito maior. A mensal da Liga da Justiça vai ser meio que ignorada nesse momento, porque o roteiro vai seguir a ameaça multiversal, ou seja, todo o rolê da Liga da Justiça do multiverso. Depois daqui, a gente vai ler os encadernados que ainda não saíram no Brasil, mas estão pra sair no final de novembro e começo de dezembro, que é a Liga da Justiça Encarnada e a Crise Sombria, que tá tendo notas altíssimas e uma baita aceitação do público nos Estados Unidos, o que é um ótimo sinal. São quatro encadernados de 96 páginas, então é uma leitura que se você fizer toda de uma vez, ela é um pouquinho densa. Mas vale muito a pena pelo ótimo desenvolvimento de personagem, pela oportunidade que alguns personagens têm na mão de roteiristas que realmente se importam com a DC, e pelo melhor de tudo, uma aventura bacana de super-heróis. Com mensagens importantes, um vislumbre bacana sobre o futuro, e uma arte que funciona até nos tie-ins. E o legal de acompanhar essa fase atual é que também é uma forma de você estar ligado no que tá por vir aí no cinema, nas séries. Afinal, a DC agora tá com um presidente novo? Agora aqui, editando o vídeo, eu percebi uma coisa. Tô fazendo um vídeo sobre a DC, falando sobre DC Nauta, e como é legal, e como esse universo tá bacana, e você deve acompanhar e tal, e eu tô com uma camiseta... os purista fica louco. Parece que não, mas segurar isso aqui tá um pouquinho pesado. Assim eu vou segurando minhas fichas, desligando o fliperama, espero de verdade que vocês tenham gostado. Panini, pelo amor de Deus, acelera o processo aí, porque o pai tá louco pra ler. Fica ligado no fliperama books, que a gente vai ter muito mais coisas sobre a DC. Comenta aqui embaixo também se você tá acompanhando as revistas mensais da DC, e da Marvel, por que não? Façam exercícios, bebam água, valeu, falou! Fica ligado no fliperama, falou!